Oi amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma reconstrução no meu cabelo e aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Olha como é que ele tá aqui agora. Ele tá bem oleoso aqui na raiz e as pontas dele, ele tá com muita ponta dupla, bem ressecado, ele tá áspero, crespo e aí eu vou mostrar o passo a passo dessa recarga de carotina que eu vou fazer aqui no meu cabelo. Vou já estar mostrando aqui pra vocês os produtinhos que eu vou estar utilizando. E pessoal, o produtinho que eu vou utilizar é esse aqui, ó, uma recarga de carotina da Salon Line, meu liso, restauração intensiva e aqui tá falando que a proteção térmica dele é até 230 graus, sem sal. E aí, ó, vou estar utilizando ela aqui, que tá falando que é pra aplicar no cabelo úmido, né, lavado, arraizar as pontas, sem enxaguar, pentear e pra finalizar com prancha ou secador. E aqui também na caixinha tá falando que ele combate os sete danos extremos, frizz, quebra, opacidade, elasticidade, ressecamento, ponta dupla e cabelos fragilizados. E aqui, ó, benefícios, ação instantânea, brilho extra, combate aos sete danos extremos, maciez e fios saudáveis. Eu nunca utilizei, é a primeira vez e eu paguei nesse aqui, meus amores, aqui no supermercado da minha cidade, 14,90. E, ó, a embalagem dela é assim, bem bonitinha, preta, né, 80 gramas. E eu acho que aqui vai dar pra mais de uma aplicação no meu cabelo, apesar do meu cabelo tá grande, mas eu creio que vai dar. Eu acho que não precisa enluvar ele bastante. Então, eu vou fazer essa recarga de queratina. Eu pensei que a gente utilizava ele no cabelo, né, depois escovava e pranchava e depois lavava. Eu pensava que era assim, mas não. Ela é pra gente passar, né, no cabelo, cabelo limpo e me deixar no cabelo mesmo. Eu vou finalizar usando as duas fontes de calor, com o secador e com a chapinha. E aí, meus amores, aqui eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô utilizando no meu cabelo ultimamente. Tô utilizando esse shampoo aqui, ó, da Innoir. Ele é shampoo hidratação com óleo de argã. Então, eu tô utilizando esse daqui, ó, ele é 500ml. Ele já tá até pouquinho, já tá mais ou menos por aqui, ó. Tá acabando, eu gostei bastante. E nele eu comprei o kit, né, que vem esses dois aqui. O condicionador e o shampoo. Tem um cheiro maravilhoso. Eu paguei em faixa de 38 a 39 reais aqui na minha cidade. Nesses dois, o condicionador só é 250ml e o shampoo é 500ml. E aqui também, eu tô utilizando aqui, ó, essa máscara da Scala, de abacate, com óleo de rígido. Aqui tá falando que é pra hidratação. Esse também já tá pouquinho. E eu me dou super bem com os produtos da Scala. O que eu mais gosto, que eu mais sinto que o meu cabelo absorve, é aquele de coquetel. Porém, não tinha no supermercado e eu comprei esse. Mas já tô doida pra esse acabar, pra mim, comprar o outro de coquetel. Aqueles mais inovadores, de outro tipo, pra cabelo liso, essas coisas, eu não me dei super bem. Esse aqui eu gostei. Esse e o de coquetel. E aí, meus amores, eu também tô utilizando aqui, ó, essa máscara super hidratante. Morte súbita, da Lola Cosméticos. Ó, ela é 450g. Extrato de oliveira e óleo de coco. Cabelo danificado. Uso semanal. E ele é vegano. E aqui tá falando no modo de usar. Que a gente deixa agir no cabelo em torno de 10 minutos. Aqui, ó. Em torno de 10 minutos, enxaguar e finalizar como de costume. Ela é uma máscara super hidratante. E o cheiro dela, meu povo, é maravilhoso. Esse aqui você já sabe que é 1kg, né? E o cheiro dela é maravilhoso, dessa daqui. Mas eu não vou tá utilizando essa hoje. Ó, eu fui pegar ali também o que eu tinha esquecido que eu tô utilizando bastante. É o óleo de coco extra virgem. Tô utilizando esse daqui de 200ml. Olha só. Já tá até pouquinho também. Mas são esses, meus amores, os produtos que eu tô utilizando no meu cabelo. Gosto bastante dessa escova aqui, que tá bem suja, por sinal. Mas hoje eu vou tá utilizando esse aqui, que é o shampoo. E esse aqui, que é a recarga de queratina. E aí eu vou tá intercalando aí um cronograma capilar com essa máscara, essa. E vou tá misturando essa nessa pra ela ficar de nutrição, essa de hidratação e essa de reconstrução, meus amores. Tá certo? Então vamos lá pro passo a passo. Vou tá até vindo aqui no chão, pra mostrar pra vocês melhor o meu cabelo, como é que tá. Olha só. Aqui ele tá bem oleoso, ó. E é assim, meus amores, que meu cabelo tá, olha. Ele tá com muita ponta dupla, muita mesmo. E agora vamos lá pro passo a passo do produto. Ó, minha gente, esse cabelo, meu povo. Tá bem, ó. Tá bem, ó. Minha gente, que cabelo oleoso é esse? Minha gente, ó. Ó, ó, esse cabelo de oleoso. Meu Deus. Mas prontinho, já desembaraçado aqui, ó. As pontas. E agora eu vou tá... Eu vou tá aqui fazendo o passo a passo. E agora eu vou tá aqui no chão. E agora eu vou tá aqui no chão. E agora eu vou tá aqui no chão. Eu vou tá aqui no chão. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Com o excesso da água pra mim vim passando a queratina. Já tirei aqui, ó, o excesso da água. Com o excesso da água. E agora eu vou tá aqui no chão. fechadinho já abri é cheiroso, hein, gente cheiroso, viu bem clarinho pense no cheiro que cheiro maravilhoso é ótimo o cheiro, viu vou botar aqui um pouquinho pra me enluvando, né mas acho que dá certo vou dar uma enluvada nele ó, já vem desembaracando o cabelo vocês viram que eu não desembaracei maravilhoso, já amei amei o cheirinho dele vou caprichar principalmente nas minhas pontas principalmente, olha só já desembaracei esse lado aqui, ó aqui fala que é pra passar da raiz as pontas, então tá passando agora esse outro lado esse aqui tá embarassado esse aqui não tá, ó ó, minha gente meu cabelo não tá caindo tanto não tá, acho que normal, né pra todo tipo de cabelo cai, né um instantinho agora, quando eu lavo ele sem desembarassar ele cai muito, muito agora aqui, ó como vocês viram foi uma aplicação bem rápida, né meus amores né não achei que foi demorado já desembarassou todo o meu cabelo, ó já desembarassou todo eu usei, ó meus amores pouca coisa pouca coisa mesmo eu não sei se eu utilizei muito pouco eu sei que meu cabelo desembarassou todo então eu vou passar mais um pouquinho somente nas pontas ó botei aqui um pouco mais pra mim passar somente nas pontas pra ver se potencializa mais porque ele tá muito cheio de pontas duplas mas eu creio apesar de meu cabelo ser muito eu acho ele muito e além de ser muito ele tá grande também onde ele tá dando eu achei que não precisa utilizar uma quantidade muito grande eu tirei o excesso do cabelo mesmo só com a toalha meu cabelo ele seca super rápido principalmente aqui pronto meus amores já utilizei o produto ó foi utilizado bem pouca quantidade mesmo aqui vai dar pra mim usar uma eternidade ainda e e aqui o meu cabelo eu acho que ficou parecendo assim um um creme de pentear bem assim levinho não achei que ficou pesado meu cabelo de forma alguma por enquanto não né o cheiro é maravilhoso é maravilhoso o cheiro dele e pela eu pensei que eu ia usar esse tubo inteiro ou então metade dele só que pela quantidade que eu usei aqui vai dar pra me passar várias vezes o valor que eu paguei também foi bem conto eu paguei 14,90 eu tinha visto um da Novex só que eu não me recordo o preço não sei se o da Novex é melhor quando esse aqui acabar que eu for utilizar outro é possa ser que se eu encontrar o da Novex eu compre dele se não for mais caro também não sei se o da Novex é mais caro em torno de 20 reais não sei mas eu por enquanto tô gostando desse agora eu vou secar ele e vou pranchar eu tô sem secador meus amores só tem uma escova potente então eu vou utilizar ela vou deixar ele secar aqui mais um pouco sozinho vou tá utilizando ela e vou finalizar com a prancha aí eu digo pra vocês se ele tá soltinho se ele ficou crespo ou pesado por enquanto ele tá normal tá leve não tá pesado vamos ver depois da finalização né e aí eu mostro pra vocês ó ó minha gente ele aqui pra finalizar aqui pra vocês eu já vou ali ó secar ele pra gente ver como é que vai ficar né aqui ele tá secando natural ó naturalzinho não passei nada dele ainda é porque o meu cabelo seca super rápido vou tá utilizando essa rotete aqui ó da gama pra me secar eu já vou te ver E aí 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 E aí